E a visita hoje é aqui na Tamburi Odontologia e um papo gostoso com o Tamburi, que faz tempo que a gente não vem aqui, já estava com saudade da visita. Tudo bem, Malu? Você é sempre bem recebida aqui, com certeza. Gosto muito de falar de saúde bucal, porque gente, eu adoro dentista. Gosto mesmo, né? Tamburi vem pelo menos umas duas vezes por ano, né? Mas eu sou uma paciente exemplo, né? É uma paciente exemplar, sempre está no consultório fazendo uma revisão dos dentes e isso é muito importante. As pessoas têm que frequentar o dentista. Periodicamente, pelo menos a cada seis meses, vira o dentista. Usar o fio dental, as pessoas reclamam muito de passar o fio dental, mas é muito importante. O fio dental, a escovação e depois usar um colutório bucal para fazer bochecho. Bom, na realidade, aqui na Tamburi Odontologia você encontra todo tipo de tratamento, mas tem um que você faz muito bem, que a gente sabe que são os implantes, né? É, os implantes aqui é uma clínica especializada em implantes dentais. Mas antes do implante, tem que fazer a parte clínica do paciente. As restaurações, uma boa profilaxia, para depois se fazer a cirurgia. E essa cirurgia, hoje em dia, é toda digital. Tanto é que eu estou fazendo um curso em São Paulo atualmente, de imaginologia. Esse curso é só digital. A gente programa, faz a instalação dos implantes virtualmente no computador e é feito um guia que é colocado no paciente e a cirurgia se torna muito mais rápida. Bom, essa é a tal da cirurgia guiada? É a cirurgia guiada. Isso significa que a margem de erro é muito menor, né? É muito menor, porque o erro vai se dar no computador. Eu posso errar 200 vezes no computador. Depois de ser feito esse guia, não existe mais erro. E hoje em dia, pode-se fazer um dente, dois dentes, a boca inteira? É, pode-se fazer um dente ou uma prótese unida de dois dentes ou a carga imediata mesmo. Mesma carga imediata pode ser feita. Você coloca os implantes e faz a prótese no mesmo dia. Quer dizer, a carga imediata significa você já entrar e já sair com o dente daqui? Isso, normalmente é assim, Malu. Também não é mágica, né? O paciente chega pela manhã, antes de um pré-operatório, né? A gente vai saber fazer os exames do paciente. Marca-se o dia da cirurgia. Na parte da manhã, a gente faz a instalação dos implantes. Ela pode ser uma cirurgia convencional ou uma cirurgia guiada. E na parte da tarde, a gente faz a prótese. Mas na realidade, cada caso é um caso? Todo caso tem que ser estudado. Todo paciente é individualizado. Não adianta o paciente me ligar e falar, ah, mas quanto que custa isso? Pode uma pessoa jovem estar com um dente faltando? Uma pessoa mais velha? Até que idade pode ser feito o implante? Com que idade se começa a fazer o implante? Não existe uma idade limite. Eu tenho pacientes de 86 anos atualmente que fizeram implantes comigo. Porque ela tinha uma dentadura solta na boca. Ela não tinha qualidade de vida nenhuma. Ela queria beijar na boca, né? Isso. Aí o que aconteceu? Ela veio aqui, nós fizemos três implantes na boca dela. E suportamos a dentadura dela. Deu uma qualidade de vida excelente para ela. E eu tenho pacientes também. O implante, o ideal, seria depois de 18, 19 anos a pessoa colocar o implante. Mas veja bem, eu tenho paciente de 15 anos. Ele perdeu um dente. O que ele? Ele ia ficar sem dente nessa idade? Então o que a gente colocou nele? A gente colocou um implante provisório. Esse implante, ele é retirado daqui 3, 4 anos e coloca um implante definitivo. Até porque com 15 anos ainda não está formado, né? Isso. A arcada do paciente ainda não está formada. Vai mudar a posição dos dentes. Mas é psicologicamente para ele, é muito importante isso. Ele fica sem o dente até os 18, 19 anos. Então a gente coloca um implante provisório. Bom, o pessoal perdeu medo de dentista? Ou ainda tem muito medo? É, o pessoal tem medo ainda de dentista. Está melhorando, né? Está melhorando. Mas o medo é pelo desconhecido, né? A pessoa vem, conhece e acaba perdendo o medo. E tamburi, agora você, hoje seu filho já saiu aqui de branco, né? Quer dizer, a clínica agora, ela tem uma permanência pós-tamburi para o seu filho, né? É muito importante isso, Malu. A gente deixar... Bacana, né? É muito bacana. É emocionante. Como toda profissão, né? Veja como o pai, o meu filho seguir a minha profissão. É muito importante isso. Para mim foi maravilhoso. Às vezes o dinheiro é consequência de tudo, né? É o que eu... É o bom trabalho agora, né? Tem que trabalhar, se dedicar ao dinheiro, é consequência. E toda profissão é assim. Bom, o que eu disse é que ele já saiu aqui de branco, que ele está no começo da faculdade, né? E hoje ele já foi de branco. Eu cheguei e perguntei, você tirou foto do tamburi? Claro, né? É muito legal, Malu. Muito legal. Espero que todos os pais tenham isso. Tenham a oportunidade de passar uma emoção dessa. E tamburi, o Vinícius está te dando esse gasto todo? Porque toda semana eu ligo aqui, cadê tamburi? Está em congresso? Está fazendo curso? Está em São Paulo, está estudando de novo? Porque agora você tem um grande motivo para continuar se reciclando ainda mais, né? Acompanhar o menino. É, agora eu tenho que acompanhar. Ele é mais novo, né? Por enquanto ele está perguntando. Mas eu tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante. Foi em congresso comigo. Então ele conheceu todos os meus professores. Olha, Malu. Muito legal mesmo. Ele conheceu todos os meus professores. E os professores incentivaram muito ele seguir a profissão. Que é uma profissão bonita. Os dentes fazem parte da harmonia da pessoa. Uma pessoa sem dente não é nada. Bom, tamburi, então é aquilo que você falou, né? Se a pessoa quiser saber como que são feitos os tratamentos, tem que vir e fazer uma visita mesmo. E tem que visitar o dentista regularmente, né? Isso. Tem que ligar aqui. Fazer uma... Agendar uma consulta, né? A gente vai fazer uma avaliação clínica do caso do paciente. Desde uma faceta laminada, um claramento dental, um implante, ou mesmo uma restauração, uma extração de terceiro molar. Que hoje é muito comum. Esse é um tipo de cirurgia que eu faço muito aqui no consultório. O paciente tem que vir e agendar o horário para a gente ver o caso dele. Bom, qualidade de vida, né? Exatamente. Isso tudo vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Obrigada, tamburi. Obrigado você, Malu. Espero ver você aqui novamente, hein?